Olá amigos do canal Faça Você Mesmo Concertos Estou trazendo esse vídeo hoje para responder perguntas que tem chegado no meu canal Algum tempo atrás postei um vídeo, mesmo tentando esclarecer todas as informações Ainda ficaram dúvidas, por isso resolvi fazer este vídeo Solte a vinheta que lá vem o vídeo Amigos, tem chegado muitas perguntas no canal Qual óleo lubrificante pode ser usado na lavadora Como relatei, já postei um vídeo relatando sobre o óleo Mas tem chegado muitas perguntas, por isso resolvi fazer este vídeo Você pode usar o 20W50, que é o óleo mineral Você pode usar semi-sintético ou óleo sintético também, tá amigos? Esse óleo, ele não gera aquecimento E é somente para lubrificar os pistões e molas da sua lavadora Também, se você preferir, todas as marcas têm seu óleo próprio Para colocar na lavadora Mas você sabe que o valor vai ser 5 ou 6 vezes maior que um óleo mineral A qual relatei no início Espero que este vídeo possa ajudar vocês Se inscreva no meu canal Deixe o seu like, aperte o sininho Obrigado pessoal, até o próximo vídeo Obrigado pessoal, até o próximo vídeo Obrigado pessoal, até o próximo vídeo